Começando o segundo dia de hoje, vai ser impenso, vamos ficar três horas conhecendo muitos lugares diferentes Nosso segundo dia no Atacama começou muito diferente do primeiro Primeiro que o dia estava com um clima completamente diferente daquilo que a gente espera para um deserto Que foi quando a gente encontrou no primeiro dia que eu mostrei no primeiro vlog aqui A gente chegou no fim de uma tarde com muito sol e quando a gente acordou no dia seguinte para sair para o passeio Estava frio e um pouco nublado, que é uma raridade para um deserto E aí hoje é um dia que a gente realmente está vendo o frio, estou cheia das camadas aqui embaixo, gente E morrendo de frio na perna, já rolou um polichinelo na fila do banheiro aqui Né, Nath? Está tudo bem, tudo bem E é isso, começando nesse dia E o nosso passeio do dia era para as lagunas altiplânicas e piedras rojas O passeio, a gente já sabia que era um passeio com paisagens muito bonitas Mas com um pouquinho de emoção O negócio é o seguinte, começou de leve A gente na van assim, a gente viu um pouco do que a gente ia ver ao longo do dia A gente viu as lagunas assim, que é muito, muito, muito bonito Um visual lindo, lindo, lindo Em seguida a gente parou a van para a gente tomar um café da manhã com vista para uma laguna Gente, eu estou completamente fascinada com as cores desse lugar O contraste que tem, da lagoa azulzinha, com a vegetação que é essa meio amarela Meio, sei lá, verde musgo e a luz que está batendo aqui É de uma beleza que assim, não tem para descrever A gente está nas lagunas altiplânicas e aí são duas Essa daqui, que é a maior, e ali na frente tem uma menorzinha E aí bate o sol, a cor muda, cara É impressionante, é lindo demais É lindo, lindo, lindo Estou impressionada com a paleta, sabe Assim, dá vontade de fotografar e, sei lá, fazer alguma coisa com essa paleta Lindo, lindo Nessa primeira parada, a gente já sentiu bastante frio E o dia estava com muito vento Isso é uma coisa que pode acontecer no Atacama E, obviamente, como é uma região desértica, né Sem nada que tape o vento A sensação desse vento é diferente de um vento que bate na cidade Acrescenta isso que esse passeio era a 4 mil metros de altitude É E que a gente precisava fazer uma caminhada aí de uma hora para chegar até lá Gente, sentamos Eu vou colocar aqui agora todos os takes que foram possíveis de serem feitos No nosso primeiro passeio do dia Para vocês entenderem o que é a vitória de estar sentado nesse momento Nessa cadeirinha gostosa Na mesa bonita Tomando vinhos Vinhos Em passos Depois de tudo cresceu Porque, assim, em determinados momentos o que aconteceu A gente foi pro fundo do poço Achei que fosse morrer Achei que fosse morrer Achei que fosse morrer Eu desgarrei do grupo porque eu comecei a correr na direção da fã eu fiquei preocupada o Léo ficava voltando me procurando, eu queria chegar logo, gente, foi emocionante, definitivamente vejam cena finge que tá tudo bem e aí do que a gente chegou na Laguna realmente era muito bonito é um dos lugares que a gente vê muita foto tem uns lugares que os guias já sabem que são os pontos mais bonitos eles falam, tem que fazer uma foto ali faz uma ali e tal eu tava com uma térmica um fleece e o meu casaco gordinho, o meu puffer tava de gorro, tava de óculos escuro, mas tava também achando que eu era a Highlander do rolê porque o que eu fiz? eu fui com uma legging de ginástica pessoal aí você começa uma caminhada, gente que em termos assim de dificuldade se você for desconsiderar a altitude e o vento a dificuldade é zero é uma caminhada uma trilha marcada assim é... tudo plano tudo tranquilo tchab, caminhar na brita digamos assim não é, tá? mas é como se fosse só que gente o vento cara, ventava tanto que tinha hora que eu ia caminhando eu ia fazendo assim, ó porque o vento ia me levando e o frio e assim, eu já tinha desistido de não sentir frio eu tava morrendo de frio desistir, assim eu só queria sobrevivir eu nunca vou esquecer desse dia definitivamente é o dia que eu passei mais frio e perrengue na minha vida as lagunas são lindas um dia que eu postei a foto me falaram assim ai, coloca pra gente salvar de fundo de tela mas gente cara o que eu vivi naquele lugar e recebi também muita DM falando ai, o lugar que eu passei mais frio na vida o lugar que eu passei mais frio então assim se você quiser conhecer as lagunas primeiro boa sorte com o clima porque a gente pegou um dia que não tava com sol que, né prejudica e um dia que ventava muito no dia seguinte a gente ficou sabendo até que foi um recorde e capricha nas camadas amiga porque não é bolinho não chegamos do passeio descansamos e agora estamos saindo aqui do hotel a gente vai dar um passeio na cidade eu quero comprar uma calça deixa eu contar gente foi um perrengue hoje né a gente fez um passeio muito frio e amanhã é o passeio mais frio de todos que a gente vai no lugar a gente diz que tá dando menos 15 graus e aí menos 15 graus você não sabia do sinal? não hoje deu quanto? não sei mas amanhã dá menos 15 aí a guia falou que hoje foi muito pior hoje foi muito melhor do que vai ser amanhã em termos de temperatura enfim decidi que eu vou comprar uma calça pra mim dessas de trekking porque só as que eu tenho aqui realmente não tão dando conta e aí vamos vamos na lojinha tem lojinha um monte de loja aqui a gente vai comprar vamos ver ó gente São Pedro de Atacama é assim é um vilarejo eles chamam de pueblo povoado né um vilarejo ó chão de terra lembrou a cidade turística praiana Bahia sabe assim e aí as construções são todas baixinhas desse jeito e aqui nessa rua que a gente tá que é a Caracoles a gente tem vários vários restaurantes lojinhas que vendem artesanato tá vendo tem mercadinho coisas assim tá mais movimentado agora do que ontem eu acho você não acha? hum é fim de semana e eu acho que também é um horário que a galera já chegou dos passeios e já começa a se movimentar explorar pra ir comer que é o que a gente tá querendo fazer também gente sentamos pra jantar aqui no Adobe que é um restaurante muito bem recomendado ó e ele tem essa fogueira no meio tem várias fogueiras pela rua assim que a galera coloca nos tipo porta-fogueiras é muito típico daqui e aí agora ah chegaram olá e aí ó vai começar uma música ao vivo ali dizem que é boa vamos ver mas eu tava achando muito bonito olha a árvore que tá cheio o restaurante tá cheio bem cheio começou a música chegou a comida e a gente pediu uma comida típica que é lomo alopobre que é esse jeito deles que vem com ovo batatinha e aí ali tem a mesma coisa só que com merluza um peixinho ó pratão a gente pediu pra dividir como vocês sabem essa foi a minha segunda vez no Atacama e da primeira vez eu não tinha feito um passeio que muita gente falava e sabe quando você volta da viagem falando assim puta eu devia ter feito bom dia gente são 5 e 20 da manhã e o passeio hoje começa agora tão vindo nos pegar e nos avisaram que a gente pode se preparar pra temperaturas de menos 15 graus negativos definitivamente o meu recorde a gente já pegou menos 12 em Nova York mas numa situação completamente diferente né coisa a gente corria pra um café tomava um trinqueitinho gostoso dessa vez não a gente vai ver os geysers que pelas fotos são muito muito impressionantes mas a gente tem que estar preparado pra esse frio então já deixamos as roupas todas ali preparadas desde a noite já tô com uma camada térmica aqui embaixo minha luva perdi minha luva perdi minha luva desculpa youtube desculpa mas assim se ferrou então dessa vez eu não deixei de fora e eu finalmente conheci o geyser é o tátil o geyser que fica no Atacama a mais de 4.500 metros de altitude e gente aconteceu uma coisa muito especial tem que ter disposição pra fazer esse passeio afinal de contas ele começa muito cedo a gente saiu do hotel por volta de 5.40 da manhã e é um passeio que eles já avisam que vai ser muito frio porque é muito alto e é a característica do lugar então nesse dia gente sabe o joey de friends naquele dia que ele coloca todas as roupas do chandler era eu nesse dia postei isso no instagram se você me segue lá no arroba lutesse ferreira você viu e aí trem cara arrasei nas minhas quintas camadas de roupa eu também tô sentindo zero frio nossa eu tô muito quentinha aqui dentro assim tô muito feliz porque ontem a gente passou um frio tão horroroso mas é porque acho que o mundo tá ventando amor é ontem tinha muito vento agora não tem vento só frio e bem menos frio do que a gente imaginava falaram que esse dia tava fazendo menos 15 aqui agora tá só menos 1 tá quentinha tá tirando onda e aí a gente chegou e esse aqui tá em atividade ó a água chega a 90 graus celsius e aí a grande recomendação ó tenta não se empolgar com a foto e não passar da pedra porque senão meu amigo você vira sopa ali né você vira cozido você vira um grande cozido e aí aqui ó em volta é uma como é uma estação geotermal uma região geotermal enfim tem vários tem uns pequenininhos tem uns maiores aqui são bem grandes sim e é cíclico ou seja ele fica o tempo inteiro assim a cada 4 minutos o guia tá muito orgulhoso que eu peguei de primeira ó menina aqui é assim ó então ele é cíclico ele fica 4 minutos sem atividade depois ele para daí a pouco ele volta e olha agora tá meio que parando tá parando mas o de lá tá muito ainda ó aqui tá parando a linda tá fazendo uma live aqui praticamente tá escutando amor eu tô escutando tô curiosa e com um pouquinho de medo que vai rolar ó agora a gente é muito rápido olha a água indo embora ah lá gente é igual um grande ralo velho é igual um grande ralo que doideira ah lá tipo deu que descarga no negócio caramba que demais aí pense o seguinte aí embaixo né é aquele calor maluco a água vai descer vai voltar a esquentar e daí a pouco ela sai de novo bem quentona gente olha que legal isso nas montanhas geralmente a gente eu presumiria que era sal mas é neve diz que ontem não tava assim nevou durante a noite olha que lindo depois a gente conheceu um pouco mais sobre o Geiser e ver né ao vivo aquilo acontecendo a gente foi tomar um café da manhã você tem noção que eu peguei neve no meio do deserto e que eu vi flamingos no meio da neve no meio do deserto gente foi uma das cenas mais especiais mais bonitas que eu já vi em toda a minha vida porque é muito diferente daquilo que a gente tá acostumado sabe a vegetação é diferente os bichos são diferentes o clima é diferente tudo é tão diferente e tão sabe que é quase surreal eu nunca vou esquecer desse dia foi um dia muito 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 bonito o Geiser era um passeio que eu realmente queria conhecer há bastante tempo e é muito incrível você ver aquilo acontecendo porque sabe não tem muita explicação quer dizer tem todas as explicações mas não é uma coisa que a gente encontra né por aí são poucos os Geisers ativos que a gente consegue ver atualmente e ver a natureza assim sabe tão na sua cara extrema sei lá eu acho que é uma oportunidade muito única e que eu fiquei muito grata que eu pude ver voltamos pro hotel depois do passeio nos Geisers e aí agora a gente se trocou estamos numa vibe totalmente diferente a gente tava na neve eu estava com 5 blusas 5 agora eu tô o que? de maior louca bem louca vamos ver se vai rolar mas agora a gente vai numa lagoa que a gente pode nadar e é uma lagoa que tem uma concentração muito alta de sal e por isso a gente não é a gente boia então dizem que é muito divertido só que é gelado então será que teremos coragem? chegamos aqui nas lagunas escondidas de Baltinati que você pode se banhar e experimentar o fenômeno muito divertido que é você vai boiar por conta da alta concentração de sal por isso que é mais ou menos 40% de sal só tem aqui não tenho coragem mas meu marido tem eu estou preparado olha o Leonardo mochi a barriga porque o vinho aqui tá bravo o vinho tá bravo o vinho aparece nas fotos o vinho aparece em todas as horas aí a gente chegou a Araia trouxe pra gente os roupões e aí a gente está caminhando por esse caminhozinho aqui no meio do que é isso sei lá o que é isso cheio de sal é um cara é muito uma formações muito cara é bonito esse passeio aqui no meio pra gente são várias lagoas e aí a gente vai chegar na que os meninos vão mergulhar dizem né mergulhar não boiar boiar não pode mergulhar o rosto por causa do olho cara e não pode ficar mais do que 15 minutos porque pode até ser corrosivo pra pele sabe capaz de eu entrar no trem desse até parece anos tratando a pele treveline me mata se eu fizer mentira se tivesse mais quente eu até ia animar porque deve ser muito divertido mas tá super nublado meio chovendo aí a coragem não veio gente é pra dar mais emoção 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 um pouco é bobagem estamos no inverno já vimos neve hoje é depois disso muito bom não vou nadar eu vou provar vou provar da água já lambeu uma montanha nessa viagem agora vou beber água do rio já? acabou? no final eu meti o braço na água cara é muito salgada é muito salgada muito, 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 muito surreal eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vlog do Atacama essa viagem super especial e eu espero que eu tenha te ajudado também a construir o seu roteiro se você gostou desse vídeo deixa o seu like compartilhe com aquele seu amigo que você é louco pra fazer uma viagem de aventura um beijo e até a próxima tchau tchau tchau